Olá, bom dia, já está começando mais um Jornal do Almoço, edição desta quarta-feira, 29 de setembro. Um bom dia pra você e a gente começa falando de festas de outubro, já que falta um pouquinho mais de uma semana pra amarejada. E como todos os anos, a festa portuguesa do pescado, realizada em Itajaí, traz novamente novidades. A repórter Deise Somariva conta pra gente. O Centro Eventos está sendo reformado para receber a festa portuguesa e do pescado. Vai haver algumas mudanças na localização das atrações. Na parte da frente vão ficar as feiras de artesanato. Em uma das laterais, o parque de diversões e do outro lado, o pavilhão gastronômico. A vigésima quarta edição da amarejada acontece de 8 a 24 de outubro. A parte de gastronomia que é destaque traz novidades. É o projeto Delícias da Marejada, em parceria com a Univale, que elaborou os pratos principais. Cada entidade filantrópica vai trabalhar com um quitute diferente, à base de frutos do mar. Cada prato consumido, cada prato degustado, a pessoa vai receber, o nosso visitante, o nosso turista, vai estar recebendo um selinho que vai estar sendo preenchido nesse livreto. E a cada 5 selinhos colocados nesse livreto, a pessoa vai ganhar um brinde. A amarejada vai trazer várias outras atrações, como apresentações folclóricas e muita música. Estão confirmados os shows de Michel Teló, Jeito Moleque, Luan Santana, Roberto Leal e Aline Barros. Nos dias das apresentações nacionais, os ingressos vão custar 20 reais. Nos demais, 6 reais. Com exceção dos dias 12, 20 e 24, em que a entrada é gratuita. Crianças de até 12 anos, idosos e deficientes físicos não pagam. Estudantes entre 13 e 18 anos pagam meia entrada. Em paralelo, a amarejada será...